Eu quero ver os órgãos sexuais dela. Isso é normal, isso é uma fantasia. Então, você tem que conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro. Se você tem alguma fantasia dentro de você, converse com ele. Se você tiver dificuldade, procure um profissional para você expor. O que você não pode é recalcar essa vontade de fazer alguma coisa diferente. A fantasia, gente, nada mais é de você sair da rotina da sexualidade. Tem pessoas que têm fantasias de fazer sexo em lugares diferentes. Então, você sai daquele tradicional mais conhecido como papai e mamãe, que você fica por cima da sua parceira, ou o inverso, a parceira fica por cima de você. Então, você cria algumas fantasias. Isso é errado? Não. Não é errado você ter fantasias. O que é errado é você ter fantasias que podem destruir a estrutura do outro. Eu falei no programa anterior sobre uma pessoa que teve fantasia de ver a mulher dele fazendo sexo com outro homem. E teve um problema muito sério. E tem mulheres que têm fantasia de fazer sexo com outra mulher para saber como é que vai ser o desempenho sexual do seu parceiro. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque essas fantasias, elas podem trazer para você uma série de problemas. Tá certo? Uma série de problemas. Pode trazer no outro ciúme. Eu já conheço parceiras que contratou uma mulher de programa para fazer sexo com o marido dela. E quando o marido dela terminou de fazer a relação sexual e ela viu, ela ficou com ciúme e quis separar do marido. E ele falou, mas foi você que escolheu, você que quis, eu estou fazendo as suas fantasias. Por quê? Naquele momento, ela pensou que o marido teve muito mais prazer com a pessoa que ele estava fazendo fantasia do que com ela. Então, ela não estava preparada para fazer o ato da fantasia. Então, gente, você tem que estar preparado, você tem que estar convicto daquilo que você quer. Aí, algumas pessoas me procuram e falam, Cláudio, eu não faço fantasia com a minha esposa, mas faço fantasia com as minhas amantes, ou faço fantasia com as garotas de programa. Então, porque ele tem vergonha de chegar para a esposa dele e falar, olha, eu quero fazer fantasia com você. Então, é um negócio muito complexo de ser escutido. É um negócio muito complexo de você desenvolver dentro da sua capacidade. Então, pense nisso. Fantasias são coisas boas? Sim, deixe que sejam feitas dentro de critério, dentro de um respeito mútuo com o seu parceiro. Então, eu quero te agradecer, você que está nos assistindo. Escreva para a gente, está aí, ó, claudio.psicanalis.com. Na semana que vem, a gente volta com o programa No Divan com o Cláudio Paiva. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana abençoada e até a semana que vem. Tchau, tchau.